Bom dia, tudo bem pessoal? Bom dia gente! Começando mais uma vitrine online cheia de novidades para você Hoje é quarta-feira, dia de vitrine online e essa vitrine ainda tem lançamento especial para vocês Lançamento da coleção de outono e inverno do coração de pano São roupinhas lindas de inverno para as bonequinhas A ideia é a gente poder brincar Brincar com as bonecas, trocar as roupinhas Da melhor forma Tudo bem gente? Bom dia! Para quem não me conhece, é só a Dayana Carlos Sejam bem-vindas a nossa página Sejam bem-vindas aqui ao nosso cantinho Esse é o nosso ateliê, nosso espaço físico que fica aqui no interior de São Paulo, em Itupeva E hoje, como a gente gosta de fazer toda quarta-feira vitrine online, que é uma forma de entrar na sua casa e você entrar na nossa loja Chegamos com muitas novidades para vocês Coleção de inverno, roupinhas de boneca que troca Materiais que a gente está utilizando Plush e flanelas Então, um material bem internal A ideia é mostrar como trabalhar com esses materiais E a ideia é você aprender a fazer uma roupinha que você depois vai poder adaptar para outras realidades A ideia é te ensinar a técnica Uma modelagem muito fácil Formas de acabamento A gente vai aprender sobre revel A gente vai aprender sobre muitas coisas aqui Então, nada complicado Tudo muito fácil E aí, preparamos tudo para vocês Quero saber quem já está aí? Eu vou ler aqui Mas antes, já temos 437 pessoas Meninas, bora compartilhar a live Convite para vocês é para compartilhar A gente vai mostrar muita coisa Lembrando que essa live Nessa live aqui Você estando nessa live e comentando Você concorre a 4 Vale Compras no valor de R$50,00 na loja virtual Como funciona? Você faz um comentário aqui na live E compartilha a live Desse jeito você já está concorrendo automaticamente A 4 Vale Compras Para você usar na próxima semana Tá bom? Toda quarta-feira a gente tem um encontro aqui Então você pode usar esse Vale Compras Para a próxima semana Então compartilha Que daqui a pouco eu vou contar tudinho para vocês Como que vai funcionar As aulas vão ser completamente gratuitas Como que vocês vão saber participar dessa aula Daqui a pouco eu conto para vocês Comentários aqui A Edna, esta é a minha primeira vez com vocês aí ao vivo Estou muito feliz Amo a Dai Ansiosa, a Cleide colocou aqui Já planta coisa linda no site Durante aqui a live vai entrando mais coisa aí no site para vocês Que lindo cenário A Roseli Magrela colocou Ana Paula, muito ansiosa pela nova coleção Comprei a caixa surpresa dos tecidos Aí pessoal, bom dia Estou apaixonada nessas flores Cores e modelos Gente, esse armário aqui do lado Está cheio de coisa Para mostrar para vocês depois Então é isso Gente, então vamos lá Vamos começar aqui Primeira novidade da vitrine online dessa semana O frete é grátis Frete grátis, gente Frete grátis para todo o Brasil Tá? Então, faça as comprinhas acima de 200 reais Que nós vamos pagar o seu frete Eu vou pagar o seu frete Além do frete grátis Até domingo Até domingo De hoje Até domingo É hoje é 3, né? De 3 a 3, 7 De 3 a 7 De junho Frete grátis para vocês Para vocês se Se fazerem lá na lojinha virtual Segunda coisa Todo mundo que compra no dia de hoje Dia 3 de junho Vai ganhar um projeto Impresso de presente Vai na sua caixa Um projeto de presente É um projeto aqui Não é da coleção nova É um projeto Dos que a gente tem aqui já impresso Então vai como brinde para vocês Tá? E além disso A terceira surpresa A terceira surpresa de hoje Até domingo Até domingo De hoje a domingo É a seguinte Qualquer compra Qualquer compra De qualquer valor Não precisa ser acima de 200 reais Vai receber um mínimo especial O Alan vai mostrar para vocês Uma seleção De pingentes Olha esse botãozinho De coração Essa seleção Gente Gente Aqui tem 3 para vocês Na outra semana Nós teremos aí Muitas novidades Mais de 30 tipos de pingentes Mais de 30 tipos de pingentes Diferentes Que eu mandei fazer E aí Mas só vai entrar na próxima semana Mas quem comprar De hoje até domingo Vai ganhar já de cara Esses 3 pingentinhos aí De presente na sua compra Esse vai ser o brinde Da sua caixa Além da sua caixa Cheirosa Linda Perfumada Com muito material bacana De ótima qualidade Você ainda vai ganhar Os 3 pingentes aí De presente para vocês E frete grátis Só resumindo rapidinho Frete grátis até domingo Acima de 200 Acima de 200 Pingentes lindos aqui Selecionados pela DAI De hoje até domingo E um projeto Surpresa Só quem comprar hoje No primeiro dia Tá bom Gostaram dessas novidades Por enquanto Para começar Vou ter 3 presentes Para vocês Então isso Para começar Acho que já está bom Agora eu vou apresentar A coleção para vocês A ideia da coleção Como eu já falei Para vocês Foi feita Para uma caixa Antes de você Apresentar a coleção Precisa falar uma coisa Vai ter sorteio Nessa live Vai Vai ter sorteio Nessa live Então o que a pessoa Precisa fazer Compartilhar Então compartilha a live E comenta aqui na live Para poder concorrer Ao vale compras De 4 4 vale compras De 50 reais Bom Aqui gente Eu tenho plus Né Qual é a diferença Do plus Para vocês Para vocês Que já acompanham Que trabalham Com artesanato Junto comigo Né Há um tempo A diferença do plus Para o Microsoft O plus tem um certo brilho Ele tem uma textura Um pouco diferente A estrutura do tecido É muito parecida Então o que você faz No plus Você pode fazer No Microsoft O acabamento É que é diferente Né O plus Ele é mais fosco O plus Não O Microsoft Ele é mais fosco Ele é fofinho E fosco O plus Ele tem um brilhinho Ele tem um acabamento De diferente De roupinha Mais Né O plus é muito usado Para roupinha De bebê Sabe aqueles macacõezinhos Bichinhos O plus é muito usado Para isso Então nós fizemos Uma seleção de plus Já tem um tempo Que a gente está colocando Aos pouquinhos O plus na lojinha virtual E agora Né Nós trouxemos As cores mais invernais Mas se você for lá Na lojinha virtual Você vai achar Vou pegar aqui Para você Vocês vão achar Várias cores Então por exemplo Dos tons pastéis Que vão até o rosa Mais esses tons Outonais Né Invernais aqui Que eu coloquei Para vocês Tá bom Então Aí deixa eu explicar Uma coisa Quem comprou A caixa surpresa Do mês de abril Recebeu uma seleção Desse plus Não foram todas Aqui Foram quatro Né Quatro desses Quatro cores Quatro cores De plus Foram mais entre Mais entre esses tons Aqui Isso Tá Então receberam Uma seleção Desses plus Que é mais ou menos As cores Que eu usei Vocês vão ver daqui a pouco Nas peças Que nós fizemos aqui Então nós vamos trabalhar Com o plus Dá para fazer Bichinho Dá para fazer roupinha O acabamento Fica lindo É fácil de costurar Vou ensinar vocês A modelarem Com ele O acabamento É fácil Então é uma coisa Que gera um recurso Muito bacana Para a gente Poder trabalhar E ele é um pouco Mais fino Que o Microsoft Então ele dá Um pouco menos De volume Do que o Microsoft Para fazer roupinha Tá Então essa é a característica Do plus Para você que não conhecia Junto com o plus Eu fiz uma seleção De flanela Gente Eu vou pegar As outras Para mostrar Para vocês Aqui no meu armário Vocês gostaram Do pingente? Estão comentando Sobre pingente ainda Ó gente Essa foi a seleção De flanelas Que eu fiz Gente Achar a flanela Bonita Dá trabalho Vou falar para vocês Que eu rodei Eu rodei Fomos parar Num quarto andar Lá de um lugar Que a gente nem imaginava Mas a gente achou Eu não queria trazer Uma flanela comum Para vocês Então eu queria trazer Algo que fosse diferenciado Mas de moda mesmo Olha que linda Essa composição De flanelas Então a flanela Vocês vão ver Daqui a pouquinho O que entra na roupinha Todas as roupinhas Que nós fizemos Dá para a gente jogar A flanela No lugar do plus O plus no lugar Da flanela Dá para trocar E a gente vai fazer Essa brincadeira Daqui a pouco Vocês vão entender Como Eu vou ensinar Vocês a usarem Esse material Então essa é a seleção De flanelas Lá na lojinha virtual Eu disponibilizei Para vocês Um kit De 30 centímetros De cada Por Pela largura Da flanela Ou Individuais Assim No Corte Individual Ela mede 50 centímetros No corte Do kit Ela mede 30 centímetros Tá Então Observe aí A sua necessidade Desse kit Eu tenho uma quantidade Maior Acho que tem 30 centímetros Esse aqui Eu tenho uma quantidade Mais limitada O rosa Que a gente Como a gente já sabia A tendência do rosa A gente trouxe mais Tem uma quantidade maior O restante tem menos Esses aqui tem bem limitados Então gente Ó Flanelas E plush É o que a gente vai usar Para trabalhar Vira para mim um pouquinho Por quê? Para a gente poder sair Um pouquinho do comum Sabe? Do tricoline Do linho Né? Eu amo linho Amo tricoline Né? Tenho uma coleção De tecidos no tricoline Mas eu queria trazer Um pouco de material Diferente para vocês Para a gente poder trabalhar E aí a gente consegue Trabalhar de uma forma simples Não são muitas variedades De materiais São poucos materiais O plush E a panela É isso que a gente vai usar Tá bom? Aí eu coloquei Uma variante Aqui ó Porque o que que combina Com o flanela O que que combina Com o inverno Com o plush Jeans Né? Então eu trouxe também O jeans Para essa coleção Prestem atenção Sobre o jeans Gente Só que Esse jeans Ele não é um jeans qualquer Ele é um jeans Ele é uma malha Malha Que imita jeans É uma malha Que imita jeans Mas olha a qualidade Dessa malha Até a textura Parece de jeans Só que qual é a vantagem? Ela tem uma elasticidade Comum da malha Então para fazer Blusinha para vestir Para tirar Para fazer roupinha Para boneca O tecido Quando ele é mais Maleável Para vestir É melhor Do que o tricoline Ou o linho Que é rígido Né? Então para fazer roupinha De bonecas Quando a gente usa Algum tecido Que tem um pouquinho Mais de elastano Principalmente Para Para a blusinha Esse tipo de coisa Ele é melhor Então eu selecionei Esse jeans Que fica lindo Com todas Essas Planelas No claro E no escuro Tá? Então tem um kit De jeans Para vocês Esse jeans Que é super diferenciado Vocês não vão achar Ele comumente Em lojas De artesanato É um tecido De De moda De Com tecnologia Para moda infantil Tá? Então eu comprei Direto da fábrica Para vocês Trouxe isso Para vocês Depois vocês vão mostrar Uma peça feita com ele Né? Daqui a pouco A gente vai mostrar As peças Por enquanto Estou só mostrando O cheiro dos materiais O cheiro dos materiais Então deixa eu dobrar E as lães Que falaram Essas lães Dessa coleção Hein? Depois eu dou Vocês estão gostando Até agora Desses materiais? Vou ler um pouquinho Dos comentários de vocês Maravilhoso Bom dia lindos Adorei Bom dia a todos Legal Que lindeza Lindos tecidos Amei Sou apaixonada Pelas bonecas Lembrando que tudo É limitado Gente Nada aqui é ilimitado É muito bom Sou apaixonada Pelas bonecas Queria aprender a fazer A Deve falar Como é que vocês vão aprender Todas as roupinhas Dessa coleção Gratuitamente Tá bom? Todas as roupinhas Bom Então falei aqui Dos tecidos Para vocês Da variedade Agora vou vir aqui Mostrar alguns materiais Vamos começar Pelas lães Vou deixar aqui Em cima da mesa De novo Seleção de lães Para vocês Tá? Olha essa lães Essas lães aqui Gente São as São as que eu usei Para fazer o cabelo Das bonequinhas Tá? Então Ela é uma lã Que tem um fio Bem grosso Tá vendo? Um fio bem grosso Então o acabamento É muito bacana Dá um efeito Muito bonito Daqui a pouco Vocês vão ver De pertinho Eu coloquei No site Para vocês Em combo Com desconto Tá? Então no combo Das três lães Você tem desconto Qual é a vantagem De você usar Essa lã? Por ser uma lã Mais grossa Ela é mais rápida De fazer o cabelo Né? Então com poucas voltas Você faz o cabelo Da sua bonequinha aí Tá bom? Então as meninas Eu utilizei essa lã Para fazer o menino Aí eu vou pedir Para você dar um zoom aqui Para fazer o menino Eu utilizei essa lã comum Sabe? A lã Comum fininha Aí tem uma técnica Bem bacana Que eu ensino lá no projeto E aí você pode brincar Com essas cores Ó Eu usei essa cor aqui Não, essa aqui Essa cor aqui eu usei Tá? No dele Mas pode ser qualquer uma dessas Mas pode ser qualquer uma dessas Aqui tem várias cores Tá? Que vocês podem brincar Depois eu vou pegar ele Vou mostrar de pertinho Vocês vão ver que não parece Que é lã Mas é lã Estão perguntando Se o kit dá para fazer as roupinhas O kit de flanela No kit de flanela Dá para fazer as roupinhas E vai sobrar ainda Tá? Porque a largura inteira Da flanela vai Caixa de mimos Já está liberada Para quem está perguntando Caixa de mimos liberada Então já falei da lã Falei da lã especial aqui E agora eu quero falar para vocês Dessa outra lã Que está lá também Falando ainda de lã São lãs lindas Olha as cores das lãs Então também O ruivo O mel E esse Caputino Caputino Então tem lá no site Para vocês Também repomos Essa lã que é linda Que dá aquele efeito De caixinha Sabe? A lã já é Trabalhada Ok? Esses potes também Decorativos Esse aqui Esses potes também Colocamos no site Com presente Com desconto Para vocês Bem cara de outono Dá para fazer um arranjo Bem bonito Bota aí do lado Da sua boneca Caixa de mimos Tá? Lá já é liberada Para vocês Também super limitada A caixa de mimos Dessa semana Vão com seleção De pingentes Tá? Dentro da caixa Vai renda Vai um tecido lindo Vão Pode falar muita coisa É surpresa gente É surpresa Caixa mimos Sem unidades liberadas Já no site Mas só para vocês Terem uma noção Do que vai Tá? Mas vai ter sido lindo Vamos a seleção De pingentes Que a gente está fazendo aqui E... Deixa eu ver se eu posso Flores Vão flores De alguma forma De alguma forma Não gosto Tipo de flor Falar em flores, né? Aí Vamos aqui Falando em flores Olha quantas flores Liberadas para vocês Gente Essas flores Essa aqui é linda demais Qual é o segredo da flor Quando você for usar Na sua peça Para deixar a peça Bem bonita? A gente chama as flores De flores permanentes Agora, né? Não são mais flores Artificiais Quanto mais naturais Na coloração Na pigmentação No acabamento Mais bonita vai ficar A sua peça Eu gosto muito De flores diferentes Olha essa aqui Que linda Gente, as flores Você pode usar Para decorar o seu espaço Mas você pode fazer bonecas Como aquela ideia Como aquela ideia Da ponteira Da dai Do sachê Vocês viram Eu fiz na melhoridade Essa semana Um quadradinho Dois quadradinhos Que era um sachê Com flores em cima Então uma florzinha Que você solta daqui E põe ali Já é uma peça Uma florzinha Que você tire daqui E põe detalhe No pescoço da boneca No cabelo da boneca Já é Já deixa algo Bem diferenciado E aí tem um mix De flores Então ó Tem essa Tem essa aqui Essa aqui Foi feito quadro Tá gente Essa aqui Essa vem um monte De flores no buquê Tem essa aqui Tem essa Essa é nova Também Ó São rosinhas Tem essa aqui Que não deveria Estar aqui Isso aqui Está apontado Para os workshops Essa aqui Não deveria Estar aqui Mas já está Agora tem que correr Para tirar Então Essas aqui São rosinhas lindas Ó Bem fechadinhas Então daqui a pouco A Lana Live Que a gente vai fazer Depois A gente vai mostrar Com detalhes Vocês podem pedir Para ver Só mostra geral Aqui Quantos tipos de flores Tem lá no site Para vocês Olha gente Isso aqui é na vitrine Da nossa loja Quem vier semana que vem Então tem flores maiores Flores menores De cores variadas Né Tons variados Tipos variados Vocês podem entrar lá Numa loja virtual Que está tudo lá Para vocês Muito bem Então vamos agora Mostrar os bonecos Então agora Vou pedir para o Lã Aproximar E a gente vai mostrar Os bonequinhos Depois vai mostrar Depois vai mostrar mais coisas Ou Vou mostrar Vou mostrar o Lã Agora Depois você vai mostrar Mais coisas Ou já quer mostrar ali Depois eu vou no detalhe Isso melhor Então aqui gente É mais do que a gente Repôs lá na lojinha virtual Pega mil Que é uma cola maravilhosa Boleadores Filho de pérolas Que vocês estavam me pedindo Esse coração rendado Que é lindo Demais Não deveria estar aqui Porque ele está contado Para outra coisa Para outra? É, Lã Já foi Já foi Você não está confundindo? Não, não estou É que você O Lã é fogo Eu não estou aqui Esses dias Ele está terrível Mas é lindo o coração Gente Eu ia montar Uma coleção com ele Ia? Ia Mas já foi Já está aqui Quer tirar? A gente tira Então vai Faz ao vivo Os botõezinhos Que vocês pedem De coraçãozinho Já repomos lá para vocês Três principais cores Azul, rosinha E o creme E o creme Qual o bacana Dessas três cores? Gente, creme dá com tudo Rosa É rosa? É rosa E azul é azul Muito explicativo O creme dá com tudo E as outras cores A gente cordeira Então você não investe Muito mais Dá super certo Para a ovelhinha Chegou ali Os douradinhos Para o balançar Guiso Botões de madeira PMG De tamanho PMG As flores Essas flores são lindas Gente Olha essa flor aqui Competência Olha quantas cores Mais de dez cores De flores de voal Olha que linda Essa aqui Aí eu estava já pensando Assim, ó Dá para Trabalhar aqui Calma aí Você anda muito rápido Eu estou com o seu peso Tá vendo? Dá para fazer um broche No casaquinho No vestidinho Aí depois daquelas flores de voal Aí voltamos lá Várias flores de papel Que a gente usa muito Também para acabamento Os botões maiores Os botões maiores Candy Color Que vocês pediram Já estamos com reposição Gente, fitas de veludo Veludo é uma fita Que eu uso muito Tá? Então nós vamos usar Nessa coleção Bastante veludo Porque é inverno Então para acabamento A fita de veludo Os botões Os botões não Eita Os alfinetinhos Três tipos aí Tem borboletinha Florzinha E botãozinho Estão lá Reposição de agulha de cego Foi feita E mantemos a promoção Tá gente Mesmo preço A mini tesourinha Tem duas para vocês escolherem Essa tem a ponta curva Tá? E essa aqui Tem a ponta retinha Com a capinha Tá? Você pode escolher O que você prefere Agulha de boneco Que não podem faltar Estão sempre lá para vocês Essas estão de R$19,90 Para R$9,90 Mantive a promoção E a outra também Até porque a gente conseguiu Comprar mais E... Aí tem essa seleção De bordada inglês Candy Color também Tá? Bordadinha inglês Nessas cores aqui Para fazer acabamento Também tem lá para vocês E o feltro Para fazer as florzinhas E o feltro Que a gente fez as florzinhas E vamos fazer Alguns acessórios Estão lá para vocês Rosa O rosa chiclete Rosa bebê Beige E branco Tá? E esses aqui São os flushes Nas outras cores Que eu falei para vocês Tem lá para vocês Organizarem ainda Um joguinho desse aí Com desconto Plaquinha de renda Plaquinha de renda maior E plaquinha Maior ainda De tecido PMG Tem o joguinho lá Com desconto Bom O que é que tem? Repomos o lastex Que vocês pediram Tá? E essas rendas lindas Essa aqui é a renda Do caderno Essa aqui é a renda Que eu usei na minha cortina E essa aqui é uma renda De 15 centímetros Mais ou menos Para você usar Aí para fazer As suas As suas bonecas Repetimos ela Da primeira vitrine E trouxemos com desconto Da primeira vitrine Então gente Opa Caiu aqui Calma aí gente Pulou o negócio aqui Da minha mão Olha que linda E essa é a renda Dá para ver? Dá Muito bem Eu gosto muito De trabalhar com renda Por cima de tecido Depois da minha live Comigo eu mostro Mais de perto Abro para vocês Tem Microsoft Rosa e caramelo Com promoção A gente escolheu As duas cores aí Para vocês Fita de camurça Aqui ó Ah Como é que é o nome Disse aqui? Desculpe Bastão Não Bastão de cola quente Aqui ó Fita de camurça Tá gente E um elástico rosa Fininho ali Do lado da andai Que depois eu mostro Com o carro Vamos ver as peças? Então vamos agora Conhecer as peças E a proposta De cada uma delas Somos 970 pessoas Aqui conosco Vocês já compartilharam? Quer participar? Quer ganhar Daqui a pouco não Daqui a pouco não Vocês podem ganhar Quatro vale compras Compras no valor De 50 reais Para a próxima Riquinha online Bom Vamos começar Pelos bonecos Agora né Vamos fazer aqui Os bonecos Vou pôr Polos aqui em cima Tá? Então vou pôr aqui E vou sentar Para falar sobre Cada um deles Lembrando gente A aula das roupinhas Dos bonecos Que vão apresentar agora Vão ser gratuitas Abertas aqui Na nossa página Então desculpa A gente batia aqui Então fiquem com a gente Para você saber Como você vai aprender A fazer Essas peças Ele fica em pé Olha ele Não quer ficar em pé Acho que ele levantou Antes de começar a live Ele Espera aí Que eu vou sentar Eu vou pôr ele em pé Eu tô direito Você Pronto Senão você vai ficar Na minha Coxa Bom Vamos falar de cada um agora Senta aqui Você Aqui Pra você ficar aparecendo No vídeo Gente O nome dessa coleção Eu dei coleção de outono Inverno Mas eu dei o nome De cada bonequinho O nome dos meus filhos Então os apelidos Nome e apelido Dos meus filhos Vou começar com essa Que é a Mafê Então qual a ideia dela? É um macacão Né? Um macacãozinho Que tem um gatinho Na frente A brincadeira E tem a Blusinha por baixo Então Você tira E coloca o macacãozinho Nela Essa é a Mafê Com esses cabelos ruivos Cacheados Quem lembra Dessa florzinha aqui Foi a florzinha Que eu ensinei pra vocês Na melhor idade Um dia lá Eu ensinei vocês A fazer nem essa flor E eu usei aquela florzinha aqui Tá? E a Mafê Tem esse macacãozinho Lindo de gatinho E a ideia É a criança Poder brincar Né? É bem facinho De colocar E tirar Ó Tá? Ela tem Ela tem o acabamento Revel aqui A gente vai aprender A fazer os acabamentos Olha que bonitinho O peito Porrado Todos os bonecos Tem o rostinho Pintado De uma forma Muito simples Né? Bem delicada E simples Porque a ideia É que todo mundo Possa fazer A princípio Eu ia fazer Só as roupinhas Mas aí depois Eu achei melhor Fazer os bonecos Tá? Então essa é a Mafê A Mafê Você vai aprender A botinha Vai aprender O macacão E vai aprender A blusinha Tá? Fica aqui Essa é a Carol Então guardem Que ela tá falando Que vocês vão aprender É o macacão A blusinha E a botinha Da Mafê A Carol Ela tem A bolsinha De coelho É uma bolsinha Aqui ó Essa bolsinha Você coloca E tira Nela também Ela tem O vestidinho A blusa Que vai por baixo Tem a calcinha Ó Tem a calcinha Que tem a detalhezinha Aqui do lado E tem a botinha Vou virar assim Pra vocês verem Ó E tem a botinha Tá? Então vocês vão aprender A fazer isso E a boina Então Na Carol Vocês vão aprender Tudo isso Na Carol É que eu usei A flanela Tá? Que foi na caixa De? Que foi na caixa Pra vocês Aí eu trouxe As outras opções Que a gente pode Brincar também Tá bom? E vamos aprender A boina Também Tá? O João O João Ele tem Um conjunto De moletom Vamos dizer assim Conjunto de inverno Ó Ele coloca A mãozinha No bolso Tem um bolsinho Aqui Que a roupa Do João Dá pra fazer Conjunto de moletom Para as meninas Para as meninas Também Né? Sim E o João Você pode Brincar Com ele Nesse tom Né? Usando aqui Para o menino Ou pode brincar Para uma menina Também Não tem problema Nenhum Você põe aqui O detalhe Que você Quiser Tá? O João Tem um cachecol Que eu vou te ensinar A fazer daqui a pouco A nossa aula de hoje Vai ser do cachecol E aí Ele tem a calça E a blusa Que você pode trocar Com esse bolsinho Tá? Todos os projetos Vocês vão aprender A fazer o cabelo Ela tem trança Ela tem esses Caixinhos torcidos E o João Tem esse cabelo Bem volumoso Aqui ó Tá vendo? Que é feito de lã Gente Dessa lã comum Aqui que eu falei Para vocês Tá? Então lá eu explico Como faço no projeto E o que Deixa eu tirar ele da frente Senão ele vai ficar Na minha frente E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer Todas as roupinhas Todas as roupinhas Aí aqui ó Eu mostrei para vocês Tem aqui Esse é o casaquinho Que vai de brinde De bônus para vocês É um casaquinho que abre Você tira o casaquinho Explica quem ganha bônus Tá? E aqui tem um vestidinho Esse bônus do casaquinho É para quem comprar o combo Quem comprar o combo Vai receber de bônus O casaquinho Tá? O molde do casaquinho Com explicação Esse aqui é o mesmo vestidinho Da Carol Só que aqui eu fiz no jeans Ó E bordei Então viu? Como mudou Parece Ó Esse é o dela E esse É o outro que eu fiz E tá bordado Foi a Carolzinha que bordou Tá vendo? Como É o mesmo A mesma modelagem Mas nós podemos fazer Coisas diferentes Tá vendo? Acrescentei um bordado Mudei a cor Já parece uma outra peça Dá um sorriso aqui Olha pra cá Mostra pra cá Gente Se a gente quiser ver essa foto Lá no Instagram A gente tá postando agora Tá bom? Espero que tenha ficado bom Então Ó Esse é o macacão Feito com Macacão não O vestidinho Feito com a Com jeans Aí aqui o casaquinho Que é o bônus De vocês Todas as peças Colocam e tiram Pra vocês Deixa eu botar aqui Aí olha a outra peça Que eu fiz Com jeans Que tá aqui Olha que bonitinho Gente Com jeans A mesma roupa E ela Só que aqui eu fiz no jeans E mudei as cores E foi bordado também Aqui o coraçãozinho Tá Pra vocês verem A variedade Que a gente pode fazer Ó Que bonitinho Usando jeans E aí Como que vai funcionar isso? A combo pra Portugal Combo de que? De projetos? Na verdade O Portugal vai ser assim Quem comprar os três projetos Com a Saratunes Comprando os três projetos Com a Saratunes Vai ganhar o casaquinho De bônus Então pode procurar a Saratunes E falar Pode comprar eles separados Ou comprando os três Isso Então quem comprar os três projetos O combo dos três projetos Já vai ganhar O casaquinho De presente Pra vocês Tá bom? Então corre lá Que tem Olha lá O projeto A promoção Que tá lá Pra vocês aproveitarem Tá? Porque tem uma promoção De um valor Por outro Por outro Mais o bônus De cinquenta centímetros De cinquenta centímetros A boneca do painel O tecido do painel Que faz as bonequinhas A Juliana A Juliana A Clarice A Clarice Todas essas bonecas Cabem essas roupinhas Dá pra você brincar De trocar e tirar Mesmo a perna sendo molinha Tá gente? Mesmo a perna sendo molinha Tá? Então todas elas Cabem essas roupinhas Aqui Tá bom? Como que a gente Vai aprender tudo isso? Sábado Eu espero vocês Aqui na página Do Coração de Pano O dia inteiro Nós faremos Todas as roupas Todas 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 Nos detalhes Eu vou brincar Vou trocar Por exemplo Onde é macacão de pluxa Eu vou fazer O macacão de flanela Onde é o vestido de flanela Eu vou fazer um vestido de pluxa Entendeu? Vou brincar O que que foi gente? Onde foi? Polícia? É a vez de prender Tem o carro de polícia aqui É a vez de prender Ai Tá devendo? Uma live assim Uma live séria Com mil pessoas O carro de polícia Parou aqui Sei lá Não sei É Então eu vou ensinar tudo A gente vai fazer aulas O dia inteiro Então por exemplo Vamos fazer a boina Vamos fazer a bolsinha Vamos fazer a bota Vamos aprender a fazer A blusinha de baixo Vamos aprender a fazer O moletom do menino O conjuntinho do menino E vamos aprender a fazer O casaquinho O casaco que vai de bônus O casaco que vai de bônus Nós vamos aprender Tudo no sábado Então no sábado Nós teremos Gente A Day Tá com medo da polícia A polícia parou um carro Aqui na frente O que não dá pra ver? Vamos traga Vamos Parou aqui A policial desceu Olhando aqui pra dentro Eu não consigo se concentrar Você tá devendo Eu não tô devendo nada Mas monta de cabeça pra baixo É bom que você vai ter 979 testemunhas Bom gente Vamos lá Então sábado Eu te encontro aqui na página Eu vou passar o horário pra vocês Daqui a pouco eu vou organizar A gente vai começar a fazer a live A partir das 10 horas da manhã É o dia todo Pra enjoar mesmo da gente Tá bom? Vocês vão passar o dia comigo aqui no ateliê Fazendo as roupinhas Então a gente vai fazer uma roupinha Vai dar um intervalo Vai fazer outra roupinha Vai dar um intervalo Tá? E em cada aula Vai ter sempre uma brincadeira Alguma coisa bem bacana pra vocês Tá bom? Falaram que botaram o policial aqui na frente Pra elas não invadirem a loja Vocês estão gostando? Ó, precisamos de uma loja aqui no Suieda Corre no site A gente manda pro Brasil inteiro Tá com frete grátis até domingo Pau site ateliê Coraçãodepano.com.br Inclusive como vai ter aula o dia inteiro Quem quiser já garante o seu Projeto Mas o combo Já corre lá Já compra o combo Já corta os tecidos do copinho A outra coisa que é importante Ah, mas eu não tenho esses tecidos Não tem problema Você pode fazer com outro tecido Você pode fazer com malha Só que o importante é que o tecido Tenha um pouco de elasticidade Malha, plush, microsoft, melton São os tecidos que você pode usar Tá bom? Mas se vocês quiserem esse tecido aqui Aí vocês podem comprar lá na lojinha Ateliê Coraçãodepano.com.br Essa seleção linda de materiais Que tá lá pra vocês Corre lá Reserva o seu Aprende comigo no sábado Tá bom? Faz o teste aí Com o material que você tem Quando os tecidos chegarem Vocês montam a coleção de vocês Tá bom? Bom, gente O cachecol que você falou O cachecol Eu vou ensinar vocês a fazerem o cachecol Agora do menino já Pra gente dar uma dica bem cachona Dá uma água na boca aí pra vocês Tá bom? Alguém pode pegar um copo de água pra mim? Por favor? Tia Pega pra mim Vamos aprender então a fazer o cachecol? Pra vocês verem um pouco de como eu preparei a coleção Tudo muito fácil, muito simples Gente, uma dica Tem muita coisa nova reposta E nem tudo tá na primeira página do site São 80 produtos Mas a gente botou mais de 100 coisas assim nessa vitrine Então Na parte de cima, gente Tem algumas babinhas Tipo workshop Bonecaria do coração Então entra lá Antes de fechar a compra Olha os produtos todos Pra vocês depois não Não se arrependerem, né? Lembrando que frete grátis A gente não consegue Incluir produto Então fechou a compra no frete grátis Nesse período a gente não consegue Incluir produto Pelo volume Melhor aí Melhor não Mas complementar tudo Ela tá explicando É Seguinte É normal É comum Vocês irem lá na lojinha Fazer uma compra hoje Aí no sábado Obrigada Tia Você pede pra mim Eu vou trazer Um pedido Siga por favor Ah, tem uma fita De veludo marrom Que é que vai na botinha dela Tá por metro no site Tá por metro Tá até essa aqui Então essa aqui tá por metro Não tá no kit Não tem carimbo do bem, tá gente? Não tem O carimbo do bem esgotou Bom Tamanho da sola de MDF que vale G G É o carimbo do 45 Sola G Ou ela tava explicando sobre inclusão Nas compras É não? Pode ser Inclusão nas compras Não tem como fazer inclusão Gente Porque o que acontece Vocês compram Hoje Amanhã Vocês vão ver E tal Aí no sábado Eu tenho aula Vocês querem incluir A gente não consegue incluir No frete grátis Por quê? Porque o volume é muito grande E achar Localizar as caixas Pra conseguir incluir Quebra todo o nosso processo Aí atrasa o envio Porque Em vez de seguir o processo Tem que parar Pra fazer Então a gente não faz inclusão Peço desculpa a vocês Mas inclusão no frete grátis Não tem como Tá bom? Então olha bem O que você quer Dá uma olhada Aproveita Se quiser parcelar suas compras Parcela suas compras Olha bem o que vai Em cada bonequinho Por isso que a gente mostra No detalhe O que vai em cada bonequinho Se você não achar alguma coisa Entre em contato Aqui na loja Daqui a pouco A gente vai fazer a live E você pode perguntar Inclui no seu carrinho E já fecha Tá bom? Pra você aproveitar O frete grátis Todos os combos Que iam ter A gente já tiveram Então não vai ser criado Combo não Mais nada Mais material novo Tá Todo que ia ter Já tá aqui Pode ser Até se a gente vai fazer Sábado live Já não tem Alguns materiais No site Bom Então o que nós vamos fazer Pra fazer o cachecol Isso aí serve até Pra você fazer o cachecol De adulto Tá Eu vou pegar Essa lã grossa Que eu falei pra vocês Que eu usei No cabelo Dela E dela Gente a Day Já falou Vou repetir Porque já tem mais Cinco perguntas depois A sola é a Gi Sola Sola a Gi Gabarito de 45 Não fiquem esperando Só a gente responder Aqui Porque tem duas pessoas Da equipe Respondendo perguntas Digitadas aqui Então leiam também Que estão sendo respondidos Pra ajudar vocês Tá bom? Pra não atrapalhar a aula Se eu não perguntar O que vocês Me perguntaram Tá E tudo bem Mas se você quiser Alguma coisa E não te responder Eu vou perguntar Mais de uma vez Repetidamente Pra que o Alan Possa enxergar Tá bom? Ou as meninas responderem A Carlinha Tá aí com vocês E a Rebeca Também online Tá bom? Bom Vamos lá O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma lã grossa Tá? Pode ser qualquer lã grossa Que você tenha ali Ou pode ser uma lã fina Só que você vai ter que Pôr muitos fios Eu fiz aqui Ó Doze fios E vou separar de Quatro em quatro Porque pra fazer a trança Nós precisamos de três mechas Certo? Então tô dizendo Que cada mecha Vai ter quatro fios Ok? Então eu cortei aqui A lã No tamanho que pede Lá no projeto Daqui E vou amarrar Uma ponta Não amarro muito Na pontinha não Amarro deixando aqui Como se fosse uma franjinha Do cachecol Sim gente Frete grátis Pra compra Acima de duzentos reais Aí você não paga o frete Quem vai pagar o seu frete Somos nós Gente Agora você pode mandar Manda foto Da roupinha de inverno Pra elas comprarem Pra filha também não tá comprando roupa de inverno agora Porque tá chegando Então você fala assim Olha Manda pros seus clientes Agora tem roupinhas de inverno Pras bonequinhas que vocês já compraram Comigo Gente tudo é oportunidade Gente tudo é oportunidade Talvez vender uma boneca agora Gente Seja mais difícil Apesar que tô vendo muita gente Que encomenda de boneca Muita gente fazendo boneca pra vender Mas vender a roupa Talvez seja mais fácil Você agrega aí um valor Na sua renda Né Então ó Fiz aqui Amarrei E o que eu vou fazer agora? O Alô vai segurar aqui pra mim Gente pode Tem coisa que pode zerar no site Não tem que fazer a posição E aí eu vou Ele vai segurar aqui E eu vou trançar Só que eu não vou fazer uma trança apertada Eu vou fazer uma trança mais frouxa Tá Não tô lendo aí gente A gente vai trançando Arrumando o fio de lã Ó Deixando Essa aqui Arrumando o fio de lã Gente achei muito legal Dadaio usar a flor de feltro Que foi ensinada na melhor idade Aí ó No cabelo da bonequinha Uma referência aí nessas tardes Ou dessas noites Em alguns dias Pra gente ter eles juntos Estamos tendo juntos aí Ó Pode soltar? Pode Fiz Agora vem aqui na ponta E vai matar Tô usando aqui Pode ser uma linha Uma lã Um fio Na cor da lã Que você tá usando Rita Vem o molde Do corpinho Vem o molde Das roupinhas Vem o molde De tudo Tudo pra você fazer Ó Uma coisa que é muito importante Vou agora cortar aqui Tá Uma coisa que é muito importante É que né Às vezes você que tá chegando agora Não conhece Não sabe como funciona O projeto Ele é um papel impresso Com todos os moldes Em tamanhos naturais Tá? Pra você fazer Então um projeto Por exemplo É isso aqui Que você compra Então aqui vai ter O molde A explicação Pra você fazer As medidas Que forem necessárias Pra você executar O seu projeto Tá bom? Isso é um projeto Tá? Aqui não vai kit de materiais Aqui não vai tecido Aqui não vai nada Aqui só vai o projeto Explicação Os materiais Você precisa comprar A parte Tá bom? Mas ó Vem descrito a lista De materiais Vem os moldes Em tamanho natural Gente E o passo a passo O combo Gente São esses quatro Projetos que estão aí Três dos bonecos E um do casaquinho Que tá ali na mesa Ó O cachecol Tá pronto É só isso Vou pôr nessa aqui Doze fios De lã grossa Isso Quatro, quatro, quatro E trança Trança de forma fofa É Vou tirar É Boa ideia, Alain Tem meninas Que compraram bonecas Minhas do painel Vou oferecer roupinhas De inverno Ótima dica Ó, gente Coloco aqui Cruzo Eu gosto De esconder As pontinhas Pra trás Quem faz tricô E crochê Pode fazer um cachecol Pro menino Vai ficar lindo Também Mas essa é uma boa forma De dar um acabamento Um volume Um cachecol Um acessório a mais Com lã Um lã Um lã E muito rápido De ser feito Porque as vezes Se você faz um Né Ou tricô Ou crochê Acaba aumentando O valor Seu custo Na hora de fazer Então olha Que bonito Que fica E bem rapidinho De fazer Tá Então essa foi Minha dica de hoje Pra fazer Fica de pé Essa foi Minha dica De hoje Pra fazer O O Cachecol Essa foi a dica Pra fazer O cachecol E Da nossa Bikini online Dica da Dai De hoje Tá bom Uma pergunta Tem um Moro próximo daqui Tem um irmão Que mora Em Tupéva Posso fazer Comprar no site E retirar aqui Pode